Gente boa, simpático. Olha, que fofinho. Eu já te conheço, né? Porque eu... Eu não sei de algum lugar, porque essa tua voz... Ele participou do decáculo, pai. E foi na minha festa. A festa foi ótima, muito boa. É, casa bonita, muitas janelas, bonita. Você ficou dois segundos lá. Eu fiquei muito mais que dois segundos lá. Você sumiu. Não, não sumi não. Foi sim, você sumiu, como sempre. Você sumiu em Washington também. Coisa horrível que aconteceu lá em Washington, né? Ficou com medo? Deve ter ficado contente do seu amigo Homem-Aranha aparecer no elevador, né? É, eu, 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 eu por acaso não subi. Eu fiquei vendo lá de baixo. Que sorte que ele apareceu por lá. O velho Homem-Aranha. Pai, se não... Pai, se não... Chegamos. Fim da linha. Valeu, pai. Vai entrando, Jujubinha. Eu vou conversar com o Peter. Aquele papo de pai. Não deixe ele te assustar. Te amo. Eu também, Jujubinha. Tenha um bom voo. Oi! Meu Deus, que lindo. As duas estão lindas. Ela sabe. Ela sabe o quê? Então não sabe. Ótimo. Ficou na sua. Eu admiro isso. Eu tenho meus segredos também. De todos os motivos que eu não queria que minha filha namorasse. Peter. Nada é mais importante que família. Você salvou a vida da minha filha. Eu jamais vou ser capaz de esquecer disso. Então eu vou te dar uma chance. Tá pronto? Você sai do meu carro e esquece que isso aconteceu. E nunca mais. Na vida. Interfira nos meus negócios. Porque se interferir... Eu mato você. E todos que você ama. Eu te mato. Sou capaz disso pra proteger minha família, Pete. Entendeu? Ei. Eu salvei sua vida. O que a gente disse? Obrigado. De nada. Agora, entra lá. E faz minha filha se divertir. Tá bom? Sem exagero. E faz minha filha se divertir. 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 Obrigado.